Salve, salve galera, mais um vídeo aqui com o canal Bombapet 87, deixa eu voltar até aqui ó, Bombapet 87, oficial, está aí pra vocês aqui no canal a gameplay do jogo que vai evoluindo, a galera que pega o jogo lá no início do Bombapet 87, quando é lançado, o jogo vai se evoluindo, vai entrar novos times, vai saindo várias novidades e você vai conferindo e você vai tendo a acesso a essas atualizações e hoje eu vou fazer um vídeo especial do Flamengo, vou jogar contínuo Flamengo enfrentando o time da Nike, então vamos lá, Flamengo e time da, opa, antes ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, como ativar a sexta estrela, muita gente pergunta lá, mas eu venço todas as partidas das cinco estrelas e tal, vem aqui no Bomba Shop e ativa a sua sexta estrela aqui embaixo ó, nível seis estrela, você ativa, coloca assim, prontinho, nível seis estrelas ativado aí no Bombapet, 87, então vamos lá, o duelo de hoje será Flamengo e time da Nike, deixa eu pegar aqui o time do Flamengo, ó, time do Flamengo, a seleção do Flamengo, atual campeão do Libertadores, atual campeão brasileiro, e hoje não ganhou nenhum título hoje, pode ganhar agora contra o time da Nike, então vamos lá, Flamengo e Nike no Bombapet 87 é o time da Nike, ó, bem, bem melhor do que o time do Flamengo, né, mas vamos lá, vamos tentar aí vencer o time da Nike com a seleção do Flamengo, olha só, seis estrelas, vamos colocar aqui, dez minutinhos, tá bom, vamos direto, né, sem mexer muita coisa, vamos direto para o time do Flamengo, escalações aí das duas equipes, Flamengo e Nike, olha só, o time da Nike com curto A, Sérgio Ramos, Thiago Silva, Daniel Alves, Alexandre, e bora pro jogo, tá beleza? Vamos lá pro jogo certinho, tem os melhores no mundo do time da Nike e o time do Flamengo é o time do Flamengo que você já conhece, opa, arrasca aí como, como capitão, posso mudar aqui, deixa eu botar o capitão aqui, Everton Ribeiro, capitão, beleza? Então vamos lá pra partida, Bombapet 87, Flamengo e Nike agora aqui no canal oficial do, da Geomatrix. Lembrando galera, se você não é inscrito no canal, se inscreva, siga a gente nas redes sociais, quando você vai conferir as novidades do jogo, qualquer novidade a gente coloca lá no Instagram, coloca também no Twitter e também no Facebook. Lembrando, se você joga com uma pet, grava lá com o seu celular o seu gol e mande lá no Instagram, marcando o arroba bombapet, o Geomatrix pra você concorrer ao gol buscas, o gol mais bonito que a galera bota lá em nossos stories do Instagram. Olha lá, hoje tem gol do Gabigol, será que tem gol do Gabigol hoje? Eu queria que vocês deixassem no comentário, eu tô pensando amanhã em fazer uma live, ou eu jogo PES 2020, vou começar a jogar o PES 2020, só joguei a demo, mas joguei rapidinho, não usufruindo o jogo do PES 2020 do Xbox One, ou eu jogo também Bluxa de Blair, olha só, Bluxa de Blair, Medo, Terror ou PES 2020? Então deixa aí nos comentários e eu vou dar uma olhadinha e vou decidir se eu vou jogar o PES 2020 ou a Bluxa de Blair ao vivo com vocês amanhã, à noite, né, se for jogar Bluxa de Blair tem que jogar de noite, se de dia não tem graça não. Não joguei aí, só botei a introdução lá, eu vi a partida indo pra floresta, toca o telefone, aí tem que decidir se atende ou não, e eu parei, se não, deixa pra jogar com a galera então no canal, e vamos lá pra partida então, olha só, vai começar, hein, vai começar, Flamengo vs Nike, nível 6 estrelas. Vamos dar uma olhadinha, lembrando galera que eu jogo no emulador do Playstation 2 no PC, então... Tira meu amigo, tira, olha só, vamos tomar o gol já no começo? Boa pro mato com o jogo do campeonato. Eita! Segura, pede a prescrição. Beleza a bola, meu amigo. Vamos lá, deixa eu ver se tá melhorando aqui, vamos lá. Prontinho, agora vamos começar a jogar. Prontinho, agora vamos começar a jogar com o Felipe Luiz, Felipe Luiz, agora, volta até Felipe Luiz. Pra quem? Everton Ribeiro. Ah, mas desse jeito, mano, não vai não, cara. Qual é essa a coisa, mano? Deixa eu ver se essa coisa. Placar suliะ Ortinho. Palha doêtria. Ah, e se passa essa bola? 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 Olha só o tiro do Flamengo. Dando pressão em cima do time da Nike. Yeah, ele se passa essa bola aqui. A organizar o jogo. Pô, o arão, meu amigo! Ah, se essa bola passa. A arão de novo, cara! Do guerreiro, meu amigo! Pô, o arão do guerreiro, meu amigo! Vamos rascamente, vamos rascamente! É de um gol errado. Não, meus amigos! Isso! Vai evitar o Ribeiro! Vai evitar o gol do Flamengo! Termina o primeiro tempo! 0 partido da Nike, 0 para o time do Flamengo. Vamos rapidamente para o segundo tempo, meu amigo. O time do Flamengo dando pressão no time da Nike. O time da Nike não é bobo, não, meu. Não é bobo, não. Qualquer momento, qualquer vacina, pode bater. O time do Flamengo está bem postado. A gente fez um upgrade aí do time do Flamengo depois da conquista da Libertadores. Fizemos um upgrade aí. O time do Flamengo está mais forte. O final é o R$ 86. É isso? Olha só, olha só, olha só, olha só. Olha só! Vai se passa! lembrando aí galera aí que o duelo dos inscritos vai voltar hein vou ver um dia na semana certinho que a gente vai fazer os duelos e uma programação que é mais fácil que vocês acompanharem vai ter o dia do nosso jogo a bom apete, o dia de jogar algum jogo aí que vocês escolhem e também algum dia pra gente fazer o duelo dos inscritos no canal não, Gabigol ah, tomou um gol, tomou um gol, tomou um gol, tomou um gol Cristiano Ronaldo, que vacilo do Cristiano Ronaldo vai aprender a voz novo não tem tempo de comemorar olha o Arão rapaz, o Arão tá um monstro olha o Bruno Henrique, o Bruno Henrique puxando quem tá puxando o Guadalho? isso, Arrasca, bateu Arrasca, bateu Arrasca, meu amigo tá lá dentro, um para o Flamengo, zero para o time do Nike olha só, que totózinho, meu irmão totózinho lá dentro olha só, olha só guardou Arrasca, Eta, um para o Flamengo, zero para o time do Nike Tira, tira, tira essa bola, pelo amor de Deus tira essa bola eu vi essa bola lá dentro, meu amigo eu vi essa bola lá dentro eu vi essa bola lá dentro tira, 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 tira tira ele cai, bateu sai, sai, não vai, sai, não vai não com calma, com calma meu amigo olha só, vai chover lá na área de novo sai, sai, conta, 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 tá aqui isso o Henrique, olha o Henrique na velocidade agora, vai pitar o segundo gol do Flamengo vai pitar o segundo gol do Flamengo vai fechar vai fechar fechou eita, bateu ai, não, meu amigo eita, o que que ele botaram, hein me botaram no jogo, meu amigo o time da Nike me botou no jogo ferrou me botaram no jogo não segurar o jogo, meu amigo botar o jogo não, caramba meu amigo, não me conforme o Henrique, perdeu bateu espalma não, tira, saiu tira, saiu bateu espalma, Diego Alves bateu Diego Alves meu amigo tira, saiu tira, saiu tira, saiu ah, não meu pai ah, de voal de sequência de milagre tá bom ai, Gabigol pelo amor de Deus, Gabigol não, tira, saiu tira, saiu tira, saiu tira, saiu tira, saiu solta o juiz solta o juiz solta o juiz olha só a cagada tô fazendo cagada circula, pede a aproximação da rapaziada vou botar o zagueiro, foi domina nem lembro se eu botei prorrogação se botei pênalti nem lembro acho que vai direto vai acabar direto o jogo nem lembro mas o bicho pegou aqui meu amigo ai ai isso pega essa bola sai de rodo de gol sai de rodo de gol bateu ai salvou cortou Bruno Henrique fez a festa ali meu amigo bateu 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 ai cortou ai de novo meus amigos cortou a fazendo milagre ai se eu pegar essa bola isso bateu ai meu pai do céu que lance foi esse meus amigos flamengo eu acho que vai direto acabou direto foi meu que jogo emocionante prorrogação prorrogação merece prorrogação esse jogo eu não sei o que vai dar não sei o que vai dar está conseguindo jogar direito ao time do Flamengo pressão direta se tem um time pra vencer, que merece vencer é o time do Flamengo isso mano, a área pra quem, pra quem, isso ai Bruno Henrique eita, o perigo é gol perigo é gol, perigo é gol opa, quem foi que pegou essa bola Robo Mari dando pepeleco, vicino Ronaldo tira essa bola, tira essa bola, tira essa bola, pelo amor de Deus tira essa bola, deixa o Tarão, deixa o Tarão Arão salvando a pátria do time do Flamengo, outro time da Nike não, faça isso não do filme, Luiz tabelou com quem? falta, Robo fazendo falta troca ai, se essa bola passa, Henrique falta, Juiz não, o que que tu fez, cara? devagar, Arão abre um, abre um, abre um, abre, isso Everton Ribeiro foi falta, gente, foi falta isso, Arão, 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 Arão passou embaixo, passou embaixo, isso, Gabigol, abre bateu, Gabigol, bateu, Gabigol é gol Gabigol, meu amigo tá brincando, rapaz 6 chances pro time da Nike o que merece o gol aqui, o que merece vencer o jogo é o time do Flamengo 6 chances pra curto ar, Gabigol 2 para o Flamengo e 1 para o time da Nike Flamengo pode acabar, Juiz pode acabar, pode acabar pelo amor de Deus isso, nossa senhora que sense não acaba o maior tempo da prorrogação 2 para o Flamengo 1 para o time da Nike meus amigos que jogo foi esse? olha só, 13 chances para o time oxe, eu tenho satisca 13 chances para o time 17 para o outro meu amigo, que jogo é esse? sempre um momento de muito orgulho um momento muito especial ele pede alguém esse negócio é segurar o time da Nike eita quanto atrague isso isso ai, se essa bola vai tem que curar a bola o time do Flamengo aparece alguém vai alguém, vai alguém abre o time ai, se a bola passa novamente Bruno Henrique, rapaz olha só, Bruno Henrique vá, Juiz ei Juiz expulso, né? vermelho, né? ah, meu amigo na hora do chute ele meteu lá dentro meu amigo ele carrega o tambando ele vai embora o Cristiano Ronaldo está bichado hoje, meu amigo não está conseguindo fazer nada isso, Bruno Henrique Bruno Henrique quem segura para o Henrique? quem segura para o Henrique? vai para o Henrique para a direita olha só nossa senhora nossa senhora merece o gol merece o bateu ai, jogadores o cara faz o mais difícil não consegue fazer o gol o cara faz o mais difícil não consegue fazer o gol não vixi, o Danai está queixado, meu amigo olha o Gabigol, olha o Gabigol bateu o Gabigol, bateu o Gabigol bateu para fora quem segura o Flamengo? o Boba Pé de 87 assustou o gol quem segura o Flamengo? toca de cabeça Gabigol ah, Gabigol não feita não, meu amigo está perdendo, está dando graça perdendo, está dando graça mas, faça mais graça mesmo acabou, Juiz acaba, Juiz acaba, Juiz só tomou um empate agora no final acabou o Flamengo vence o time da Nike 2x1 com gol de Gabigol derrascaeta e azar descontou pedindo o like e o Flamengo venceu olha o Neymar fez nada no jogo, meu amigo então, galera isso aqui foi o gameplay do Boba Pé de 87 rodando aí 100% do Playstation 2 via emulador aqui no PC e está aí para vocês acompanharem aí o time do Flamengo que vem com tudo beleza, gente? vou ficando por aqui muito obrigado aí pela presença obrigado pelo like e também para quem se inscreveu no canal hoje acompanha aí as nossas lives e amanhã vocês decidem PES 2020 começando a jogar online com a galera ou Blusha de Blair beleza? vou ficando por aqui muito obrigado até mais tchau tchau